Olá, eu sou a Carolina. Já ouviste falar do meu ginásio virtual no Instagram? Dou aulas em direto todos os dias às 6 da tarde. Contacta-me por mensagem privada para saberes mais. Vamos começar em pé, vamos deixar os pés afastados. Gosto muito de começar nesta posição. Pés ligeiramente para fora, não exagerem. Isto é exagerado, está bem? Eu quero os pés para a frente e depois é só rodar um bocadinho. Os joelhos na direção dos pés, se eu afastar as mãos, os pés estão debaixo das minhas mãos. Então eu vou começar por dobrar os joelhos. Vamos inspirar, estica, expira, desce. Agora vem ao meio, inspira, olha as mãos e expira. Relaxa aqui os pulsos e inspira para fora. Respira, expira, vem ao centro. E expira ao centro. Ah, fora, desce. Então imaginem que as mãos, os braços estão a flutuar dentro de água. Neste caso a boiar, não é? E desce. Inspira pelo nariz. E expira pela boca. Vamos fazer só mais uma vez esta sequência. Expandos, sintam as costelas a dilatar para os lados, ao inspirar. Expira, ao centro, inspira. E a fora. Agora vamos afastar para os lados, uma última vez. E agora dobra o joelho, um dos joelhos, e roda para esse lado. Solta os braços. E agora troca. Isso, o joelho na direção do pé. Solta. Liberta a tensão, deixa os braços passarem por fora da coxa. Então aqui já temos esta rotação do nosso tronco, da nossa zona dorsal. Mantenha a anca no sítio. Mais dois para cada lado. Mais um para cada lado. Ok, agora vamos fazer bem devagar. Eu vou dobrar e vou abraçar o meu tronco. Vou inspirar. Vou deitar o ar fora. Abraça. Inspira. Dobra o joelho e inclina o tronco. Inspira. Mais duas para cada lado. E cresce. Agora vem o joelho. Mais uma para cada lado. E aí está. Já estou a ficar com o calor. Espero que vocês também. Acredito que sim. Ok? E vamos do início. Vamos descer. Vamos ir inspirar. Desce. Agora um bocadinho mais e ao centro. Olha as mãos. Pulsos. E... Façam este movimento aqui com os pulsos. e desce um bocadinho mais. Aqui trabalhando e aquecendo as ancas. Fora. E desce. Centro. E desce. Mais três. Estendemos um pouco mais. Mais duas. Para fora. Se conseguirem, que respirem só pelo nariz. Só traz vantagens. Ok. Abre para cima. Para cima. Estica. E agora rápido. Solta os braços. Continua. Mais três. Para cada lado. Mais duas. Roda o tronco. Vamos fazer mais uma. Ok? Abranda. E daí. Estou lá fora. Inspira pelo nariz. Inspira pelo nariz. Inspira pelo nariz. Contrai. Cresce. Inspira pelo nariz. Vamos fazer mais três para cada lado. Cresce. e desce. Desce. Desce um pouquinho mais. Ok? Cresce. E desce. Olha aqui. Desce tudo. Mãos nos cotovelos. Afasta. Vamos fazer seis no total. Mãos nos cotovelos. Estamos a preparar o corpo. Ativar. Centrar. Concentrar. Desce um pouco mais. Tenta levar as mãos até ao chão. Última. Ok. Vamos deixar os braços aqui. Agora eu vou empurrar uma mão contra a outra. E agora a troca. Vamos fazer um bocadinho mais rápido o movimento do que o que estávamos a fazer. Então a ideia é eu rodar só o tronco. E em vez de pensar nas mãos, vamos pensar no ombro. Ok? Este ombro vou empurrar para longe. Vou rodar. Vou empurrar para longe. E isso mesmo. Sem subir e descer a bacia, dobra mais o joelho. Continua. Mais uma vez para cada lado. Oi? Não desequilibra como eu. Ok? Vem ao centro. Solta e inspira. Agora estende contra os glúteos. Vem ao centro. Inclina. E para o outro lado. E vai abaixo. Outra vez. Inspira. Estende. Vem ao centro. E lado. E outro. E desce. Vamos fazer mais do outro. Ao centro. E lado. E desce. E tudo ao centro. Última. Peito para a frente. E baixa. Baixa. Ok? Desce. Desenrola. E agora solta os braços e vamos novamente. Roda um bocadinho mais agora. Roda, 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 roda. Roda, roda, roda. Dobre os joelhos e baixa um bocadinho mais a bacia. Mobilidade aqui das ancas também. Bem dinâmica este movimento. Pense em levar com o tronco. Com o ombro. Mais duas para cada lado. Vamos fazer a sequência novamente. Deixe. Estende. Ao centro. E puxa. Deixe um pouco mais. E puxa. E deixe. São quatro no total. E ao centro. E puxa. Puxa. E dobra os joelhos. Extensão do corpo. Olhe em frente. Estica. Inclina. Inclina. Última vez. Estica bem o outro braço para o teto. Muito bem. E solta. Vamos aproximar as pernas. E vamos deixá-las à largura das ancas. Eu vou colocar no início do meu colchão. Tenho o resto do colchão lá para trás. Pernas à largura das ancas. Vamos inspirar. Contrai dois glúteos. Deito à fora. Mergulho a vértebra por vértebra. Eu quero articular. Se for possível, deixe logo tudo. Vamos inspirar. E vamos deixar a perna direita dar um passo atrás. Expira a funda. Ok. Dobre o joelho. E inspira junto às duas mãos. E vai atrás. Sem afundar aqui. Ok. Isto é exagero. Contrai o glúteo da perna de trás. E vai acima e atrás. Volta. E agora levanta. E vai para down dog. A perna esquerda vai para trás. Isso. Aqui levanta os calcanhares. Dobre os joelhos. Levanta mais a bacia. Deixe os calcanhares. E agora avança para a frente. Sem articular a coluna. Dobre os joelhos. Desce. Desce devagar tudo. Desenrola os pés. E puxa os ombros para trás. Daqui tira as duas mãos. E mantém a tensão na parte superior das costas. Como se estivéssemos a pairar. Volta a trazer as mãos. E mergulha. E vai atrás para down dog outra vez. Muito bem. Vamos dobrar os joelhos. E vamos avançar com a perna direita. Que foi a primeira que foi para trás. Ajuda com a mão se for preciso. Vamos aproximar as duas pernas. A largura das ancas. Toma um pouco os joelhos. E agora desenrola contra a índole abdominal. Cresce. Ok. Cresce sem inclinar para trás agora. Deita-o à fora. Deixe tudo. Olha lá para trás. Solta os ombros. Perna esquerda. Vai atrás. E lancha aqui. Tenta alongar o máximo a coluna. Empurrando a vossa anca para trás. Este joelho aproximado do tronco. Pontinhas dos dedos no chão. Joelho no chão. Junta uma mão com a outra. Sem exagerar aqui. Ok. Sim. Fica lindo. Mas nós estamos a trabalhar a mobilidade. Não é fotografia artística. Contraia. Coletiva a perna de trás. E cresce. Empurra este joelho contra o chão. E respira. Avança. E levanta. Vamos lá para trás. Para o down dog. Sabe bem o down dog. Não é? Levanta os calcanhares. Dobre o joelho. Levanta a bacia. E agora assenta mais os calcanhares. Afasta bem os dedos da mão no chão. Enraiza pés e mãos. E vamos inspirar e avançar para a prancha. Joelhos no chão. Desce. Desenrola os pés. Vamos inspirar. Sobe o tronco. E agora afasta os braços. Pensa num aeroplano. Volta. E vamos outra vez para down dog. Atenção ao pormenor dos pés. Contraia o abdominal. Olha lá para trás. Dobre os joelhos. Vamos avançar com a perna esquerda entre as mãos. Ajuda se for preciso. Lanche. Perna de trás bem ativa. Pernas à largura das ancas. Desenrola. E articula. Cresce. Baixa aqui as costelas. E cresce para o teto. Posso ter os braços mais à frente se for preciso. Deito lá fora. Mergulha novamente. Vamos levar a perna direita atrás. Quem quiser vai pousar. Quem quiser vai manter. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos levantar as mãos. E vamos colocar uma mão sobre a outra. E vamos ativar aqui para trás. Os pés não podem escorregar nesta posição. Contraia este glúteo da perna de trás. Afunda um pouco mais. Sem perder o controle. E vai abaixo. Dá um dobro. Agora vamos deixar os calcanhares mais acertos. E vamos já avançar a nossa coluna. Mãos por baixo dos ombros. Cotovelos a apontar para trás. Contraia o abdominal e o glúteo. E opção joelhos no chão para descer. Quem quiser controla. Agora sem tocar avança o peito. Sobe um pouco mais. Contraia as coxas. Roda os ombros para trás. Muito bem. Vamos mergulhar. Vai para trás. Rola sobre os pés. Isso. Vamos dobrar os joelhos. E vamos avançar esta perna direita. Isso. Muito bem. Alonga a coluna. Lembra do que eu disse aqui da anca. Ok? Não fica aqui. Mantenha o alinhamento. Pés. A largura das ancas. Dome um pouco. Deita lá fora para subir. Empurrando o chão com os pés. Inspira primeiro. Deita lá fora. Mergulha. Perna esquerda. Vai atrás. E quem quiser joelho no chão. Vamos ativar ainda mais as pernas para crescer. Então as mãos estão uma contra a outra. Eu tenho esta ativação. Ancas niveladas. Contraem o glúteo. E a coxa atrás. Respira. Circula os braços. Vai novamente para a frente. E agora leva a perna para trás. Tenta assentar um bocadinho mais descalcanhado. Os ombros estão longe das orelhas. E vamos inspirar para a nossa prancha. Quem quiser joelhos no chão. Desce devagar. E ao inspirar. Puxa o peito para a frente e para cima. Contrai as coxas. Pensem na posição das fins. Ok? Sentir a intenção nas costas. Não subam tanto. Perfeito. E volta. Desenrola os pés. Dobre os joelhos. Avança a perna esquerda. Ajuda com a mão se for preciso. Calcanhar alinhado com o joelho. Ok? Não deixem o tronco relaxar em cima da coxa. E aproxima a largura das ancas. Deita lá fora e articula. Muito bem. Vamos deixar a perna que está mais próxima de mim, da câmara, dar um passo atrás. Ok? Vamos deixar o calcanhar assentado. Os dois calcanhares estão em linha. E eu sinto aqui esta abertura das ancas. Este joelho deve estar em linha com o pé. Se não estiver, deixem que o pé vire um bocadinho para a frente. O mais importante é vocês manterem este alinhamento para protegerem o vosso joelho. Está bem? Eu estou a empurrar o meu bem lá para trás. Portanto, estou a apontar o pé para o lado. Então, para isso, nós utilizamos o nosso glúteo. E estamos aqui a trabalhar a nossa abertura de ancas já. Este pé aqui. Dedos para dentro. Afunda. Então, o ideal é nós estarmos aqui. Ok? Eu estou com a coxa paralela, mas pode não ser o melhor para já, para toda a gente. Portanto, já é um bom compromisso estarmos aqui. Coloque-se para dentro. Cresce. E vamos afastar os nossos braços. Ok? Muito bem. Agora, eu vou levar esta mão, que está do lado da perna que está esticada. Eu vou levá-la ao encontro da outra. Junta uma à outra. E afunda aqui um pouco mais. Estamos a virar o tronco na direção da perna que está dobrada. Isso mesmo. Traz o braço por cima. E agora, traz o braço atrás. Vamos inclinar. E, se eu precisar, eu vou apoiar. Ou então, vou só encostar. E vou fazer tensão com a perna no braço e com o braço na perna. E atenção aqui, para não estarmos assim, eu quero alinhar o corpo. Se tiverem um espelho, usem-o. Se não tiverem a noção, se estão alinhados ou não. Imaginem que temos a coluna e as encostadas numa parede. Ok? Segura. Quem está aqui, não está aqui. Está sempre com a posição mais ativa possível. Ok? Vamos trazer para cima o braço, que está solto. E vamos aqui inclinar-se. Se eu conseguir, vou agarrar a coxa com esta mão. Ok? E agora, vou respirar para este pulmão, que ficou mais liberto. Só pego o nariz. Agora, esperei pela boca. Só pego o nariz. É o hábito. São mais duas respirações. Ok? Volta. Uau! E estou com calor oficialmente. Vamos trocar de lado. Ok? Virei os pés. E vamos dobrar. Vamos ficar naquele compromisso. Ou então, vamos mais lá para baixo. Olhem para o vossos banho. Deixem-se estar alinhados com o pé. Se estiver, está tudo ok. Ombros em baixo. Braços estão fortes. E é uma posição de guerreiro. Portanto, têm que pensar no vosso corpo. E pensar, eu estou a transmitir uma posição de força? Ou nem por isso? Então, enraíza bem os pés no chão. Vamos ao lado. Junta as duas mãos uma à outra. Aqui. Respira. Vem para cima com este braço que se moveu. E aqui. Ok? E agora, vou trazer este braço aqui ou aqui. Façam igual dos dois lados. Então, evitamos rodar o tronco aqui. Eu quero virar o tronco para a frente. Faz força com o braço na perna. Com este baixo. E com a perna no braço. Mantenha. Posso estar mais em cima. Posso estar com o cotovelo. Está bem? Mas sim, as pernas estão... Estão quitam, não é? Respira. Demorem o vosso tempo. Têm tempo ao vosso corpo. Ok? Vamos inspirar agora para subir neste braço que está solto. E expira. Agarra aqui na coxa. Se o fizeram do outro lado, inclina. Idealmente, posso olhar para esta mão de cima. Agora, vamos respirar aqui. Quatro respirações. Pelo nariz. Ok? Volta. Muito bem. Maravilha. Vamos voltar a trocar. E agora, eu vou esticar um pouco mais esta perna. Não vou esticar tudo, porque ainda vou avaliar como é que vai correr. Ok? Vou inclinar. E vou tocar no chão. Isso. Aos poucos, experimentei esticar a perna. Se conseguirem manter o tronco virado para a frente, empurrar bem a anca para o lado, e esticar mais a perna, façam-no. Ok? Não deixem este ombro cair para a frente. Virem o centro do peito para a frente. Muito bem. Respira. Pode estar aqui. Pode estar aqui, não tem mal nenhum. Pode também estar aqui. Ok? Mas é mais a ideia de esticar. Não pressionem o joelho. Pressionem a coxa. Ok? Nesta posição, eu vou subir. Vou pôr peso nesta perna. Estou a chegar para trás. Vocês já vão perceber, porque eu vou mergulhar para lá. E vou levantar esta perna de trás. Estão a ver? Não é se não ia bater com a cabeça na parede. Segura. Dobra esta perna de apoio. Dobra. Mantenha esta perna aqui de trás, bem em cima. Anca para a frente. Ok? E pulsa. E vamos trocar. Vira os dedos dos peixes. Para o outro lado. Desce. Dobra o joelho. E leva a mão até ao chão. Ou até aqui o cotovelo. Está bem? Vamos esticar aos poucos. Estique o máximo que conseguirem. Empurra a anca. Cresce. Vira o peito. É uma posição que se chama triângulo. Dá para perceber porquê, não é? Não é muito difícil. Ok? Aqui podem olhar em frente, para baixo ou para cima. Como se sentirem melhor. Isso. E vamos novamente apoiar o chão numa perna. Dobra. Levanta. E lift off. Ou não. Fica aqui. Então mantenham a anca. A abertura da anca. O joelho da perna de trás a apontar para a frente. Dobre esta perna de apoio. Ok? Vamos descer. Muito bem. Estamos a transpirar, não é? Ok. Vamos aproximar as pernas. Aproximamos mesmo. Vamos trabalhar um bocadinho mais agora o equilíbrio antes de continuarmos na mobilidade no chão. Está bem? Estou a fazer uma aula mais corrida, mais mexida, com menos pausas. Vamos primeiro que tudo, se refastar os braços, só os calcanhares. No colchão é mais difícil equilíbrio, não é uma superfície estal. Agora, mantendo os calcanhares em cima, inclina à frente. E levanta os braços. Já fizemos esta posição antes. Vamos sentir um grande estiramento, alongamento na parte posterior das coxas. Mas, como vos digo sempre, vamos pensar no que estamos a contrair. Aqui, que é a parte da frente. Aqui, as coxas, flexores das coxas. Vamos lá. Fica. Nas ancas, neste caso. Ok? Traz o peito para cima sem descer os calcanhares. Isso. E vamos juntar as mãos e descer. Um bocadinho mais devagar. Eu desci muito rápido. Sobe um joelho e cruza. Agora, quando eu cruzar, eu não vou deixar espaço entre as duas pernas. Eu vou cruzar mesmo. Opção, ponta do pé no chão. Bem? Aqui. E agora, aperta uma coxa contra a outra e vamos descer. Desce. Isso. Muito bem. Vamos afastar novamente os braços e vamos inclinar à frente. Mantém esta posição nas pernas. Volta outra vez a subir o tronco. Mantém o joelho dobrado que está embaixo. E solta. Vamos fazer do outro lado. Levanta. Cruza. Junta. Procura alinhar as ancas. Agora, afasta. Inclina um pouco. Respira na posição. Aperta uma coxa contra a outra. Vai-nos ajudar a ter mais estabilidade na posição. Cresce. E solta. Ok. Vamos manter agora a perna que estava por cima no chão. Vamos dar um passo ao lado. Vire ligeiramente o pé para fora. E vamos afastar aqui. Isso. Parecido com a outra posição, mas agora temos a perna mais esticada. Sem bloquear o joelho. Virem as palmas e as mãos para baixo. Ok. Vamos virar o corpo na direção do chão. Abraça o joelho. Abraça. Agora agarra só neste joelho com a mão do mesmo lado. E vamos afastar. Afasta. Nesta posição eu vou soltar braço e perna. E vamos descer. Tentem fazer isto com o maior controle possível. Ok. Dar um passo com a outra perna. Pé ligeiramente para fora. Joelho alinhado. E vamos subir. Alinha. Ombros com ancas. Cabeça também. Vamos virar na direção da perna e o joelho recolhe. Agora é a mão do lado da perna que está dobrada que vai afastar isso aqui. E estica. E estica. Ok. Eu acho que este merece uma repetição. Vamos repetir do outro lado. Ok. Só ajustar aqui o colchão. Vamos fazer mais uma vez de cada lado. Dá um passo. Afasta. Ao mesmo tempo. Ok. Encontrem. Só um momento da palavra em inglês. Stillness. Dentro do vosso corpo. Calma. Paz. Joelho. Agora afasta. Pode inclinar um pouco mais. Mas depois a perna vai ter que ficar aí. Estica. E desce. Troca. Roelho. Afasta. E estica. E desce. Muito bem. Vamos transitar para o chão. Então, vou avançar uma perna. Vou cruzar a outra por trás. E vou descer, simplesmente, para o chão. Ok. Para começar, nós não vamos começar nesta posição. Nós já estamos no chão. Vamos começar por fazer uma posição que já fizemos há algum tempo atrás. Vamos afastar os nossos joelhos. E eu quero manter a parte interna da perna o mais possível contra o colchão. Vamos trabalhar um bocadinho aqui a abertura de ancas. Os pés devem estar a apontar para fora. Pés na linha dos joelhos. Vamos colocar os cotovelos debaixo dos ombros. Depois desta posição, vou manter a coluna o mais neutra possível. E vou pressionar os joelhos contra o chão. É importante que estejam a fazer isto com o colchão, não é? Depois disto, relaxe. E reparem como conseguem ir um pouquinho mais para os lados. Faz força para dentro com os dois joelhos. Na direção do chão. Não se esqueçam que os pés também pressionam o chão para baixo. E relaxa. Outra vez. Vamos fazer mais duas. Pressiona. E relaxa. Mais uma vez. Pressiona. E relaxa. Agora vamos fazer pequeno movimento para a frente. E para trás. Para a frente. E para trás. Vão com calma. Pode ser que estejam bem mais em cima. Isso não tem problema nenhum. Se estiverem mais em baixo também não tem problema nenhum. Ok? Estão onde devem estar. Vou parar na zona onde eu sentir mais tensão. Ao nível das arcas. E vou respirar nessa posição. Não vou relaxar a barriga. Vou manter aqui. Respira. Mantenha a cabeça longe do chão. Vamos sair desta posição e vamos avançar para o fazer. Ok? Aproxima depois as pernas. Pressiona as mãos. E vamos deixar uma perna à frente e a outra para o lado. Eu vou me virar de lado agora. Deixo o pé fletivo. Posso ficar 90-90. Ok? Por falar nisso é muito importante o que vos vou a dizer. Não vou trazer a perna para aqui. Hoje quero ter mesmo 90 graus à frente. Ou seja, este grau de flexão tem que ser 90 graus. Aqui já é menos. Ok? Então vamos lá. Vamos ser aqui o mais rigorosos possível. O joelho na linha da anca. Esta perna vai para trás aqui ou fica dobrada aqui. Também em 90 graus. Está bem? Vão ver que é um bocadinho, para não dizer muito mais desafiante, para a nossa anca aqui, a parte da frente. Vamos ficar. Vamos tentar virar o máximo possível a anca para o chão. Olhar em frente. Contrair o centro e a perna de trás. Está bem contraída aqui. Então nesta posição eu vou fazer força para baixo com o pé. E relaxo. Força para baixo com o pé. E com a perna, não é? E relaxo. Estou a falar da perna da frente. Força para baixo. E relaxo. Mais uma. Força para baixo. E relaxo. Ok? Vamos dobrar a perna de trás a 90 graus também. Se não tinham, como eu, trago para a frente. Mão do lado da perna da frente, lá atrás. Ok? E pressiona ao chão e sobe. Empurra as ancas para a frente. Desce. E agora vamos fazer o contrário. Esta mão atrás. E sobe. É um bocadinho diferente esta posição. Vamos fazer tudo do outro lado. Viramos. 90 graus. Está bem? Evitem puxar o pé para aqui. E esta pode estar 90 graus. Ou atrás. Eu já sei que esta me vai custar muito mais. Portanto, vou estar mais acima do chão. E vou ter que fazer o meu melhor para pressionar a perna da frente para baixo. Então, vamos pressionar para baixo. Força. E relaxa. Faz força para baixo com a perna da frente. E relaxa. Mais duas. E relaxa. Mais uma. E relaxa. Ok. Vou sentar. Vou trazer a perna de trás para a frente. E agora vou pressionar esta mão. Um bocadinho afastada da anca. E vou pressionar as ancas para a frente. Contraindo os glúteos. Cresce. Vamos descer. E agora vamos experimentar com esta mão atrás. Cresce. Ok. Voltamos a descer. Muito bem. Traz as pernas para o centro. E vamos ficar em quatro apoios. Na posição de quatro apoios, eu vou esticar a perna que está mais perto do vídeo. Portanto, da cama. Ok. E vou levantar um pouquinho. Não levantem muito. Já sabem que é sempre abaixo da anca. Para não perdermos aqui a curvatura. E vamos esticar o braço oposto à frente. Daqui eu vou para a frente. Um pouquinho. E venho para trás. Para a frente. Um pouquinho. E venho para trás. Reparem a sensação como é diferente a nível do trabalho aqui no centro. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. E venho para trás. E venho para trás. Um pouquinho. Um pouquinho. E venho para trás. Um pouquinho. 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 E não é muito diferente na perna que está em cima. Mas pensem em aproximar ativamente a perna do tronco. E agora olhem por cima do ombro. Imaginem uma espiral. voe uma espiral a crescer para o teto. E a rodar. Muito bem. Se eu estiver aqui confortável eu vou experimentar trazer este braço para o outro lado da perna. a palma da mão aqui a apontar para o lado para onde eu estou a rodar, aproxima a barriga da coxa e cresce, respira na posição, muito bem, com esta mão vou agarrar o pé, traz o pé para a frente, não me deixa cruzado, deixa o joelho dobrar e estica o outro braço lá para trás, aos poucos eu posso começar a esticar esta perna também, desde que eu consiga esticar a coluna, não estiquem a perna se estiverem com a coluna dobrada, aí tem que dobrar também a perna, muito bem, vamos trocar de lado, portanto agora deixo esta perna por baixo e a outra perna à frente ou por cima, vamos inspirar, deito a fora, roda, aproxima, deixa as ângas bem acentes do chão, experimente olhar lá para trás, mas sempre com esta rotação na parte superior das costas, na parte dorsal do umbigo para cima, sempre para pensar em trazer o umbigo mais para cima da coxa, aproximando da coxa, ok, quem quiser, se fizeram do outro lado, façam aqui também, a alma da mão e empurra o cotovelo na perna e a perna no cotovelo, aqui, ok, tranca aqui este ponto, respira, se não quiserem, venham para a posição anterior, mantenham-na, ok, aqui eu vou agarrar a parte de fora do pé, vou trazer a perna para o alinhamento da anca, vou esticar o outro braço lá atrás, vou ter descer e esticar o máximo que eu conseguir, sem dobrar as costas, muito bem, vamos soltar e vamos nos deitar, pela primeira vez, vamos nos deitar na alma, não é? Barriga para cima, eu vou virar de lado e vou deitar no colchão, nesta posição, eu vou deixar as palmas das mãos para cima e vou articular a coluna para cima, vértebra por vértebra, ok? Quando eu estiver aqui, eu vou esconder as mãos por trás das costas, vou entrelaçar os dedos e agora vou esticar os braços, se eu me sentir bem para tal, eu vou puxar os ombros mais para o centro das minhas costas e vou crescer. Nesta posição, eu quero pensar em empurrar as mãos na direção dos pés, se se sentirem confortáveis, levantem o calcanhar direito e estica a perna lá para o teto, mantém as ancas em cima, vamos dobrar e vamos trocar sem desalinhar as ancas, mantém a ativação dos braços na direção dos calcanhares, neste caso do calcanhar e do chão, estica bem a outra perna para o teto, opção, deixa os braços ao lado do corpo, dobra, pousa, muito bem, vamos soltar os braços, palmas das mãos para cima e agora desce, vértebra por vértebra, por vértebra, por vértebra, por vértebra, bem, vamos esticar a perna que está mais próxima de mim, levanta a outra perna e agora vamos cruzar, afasta os braços, olha para o lado oposto, evitem levantar este ombro, ok? Experimenta esticar esta perna, se for possível agarra e puxa para baixo, pode ser só no dedão, pode ser com a mão, se for muito intenso, fica aqui ou podem apenas dobrar o joelho. Vamos dobrar, vamos trocar, fizemos de um lado, agora vamos fazer do outro, vou ter que vira, olha para o lado oposto e estica, se for possível agarra no pé, pode ser mais difícil deste lado, podemos agarrar na coxa, vamos ficar, respira. Muito bem, volta, dobra e pousa. Vamos voltar a dobrar as duas pernas, agora vamos deixar os braços ao lado do corpo e vamos articular para cima, quem quiser sobe os calcanhares e fica aqui e mantém esta posição, coluna neutra, baixo ao peito, quem quiser os dedos na direção dos ombros, cotovelos para o teto e daqui eu vou pressionar as mãos e vou subir para uma ponta, podem deixar os calcanhares embaixo, se preferirem, ok? Contraiam bem os glúteos e empurrem o chão com as duas mãos. Já há muito tempo que não fazíamos esta posição, segura um pouco mais. Desce, sobrando os cotovelos, assenta a cabeça e vértebra por vértebra, agora todos vamos descer, solta as mãos, abraça os joelhos ao peito, muito bem, daqui vamos espreguiçar, estica as duas pernas, cresce, vamos virar para um dos lados, dobra os joelhos e vamos deixar os pés à largura das ancas para subirmos devagar, dobra os joelhos um pouco, contrai o centro e deito-o à fora para subir, três, e solta, e chegamos ao fim.